Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar, para interagir com vocês. Mais um quadro aqui de interação. Colocamos todas as segundas e quartas, uma questão bem bacana, de um assunto bem recorrente, nas nossas redes sociais, para você tentar resolver. E depois, nós interagimos com a correção aqui no nosso canal. Sempre rola correção aqui no canal, às terças e quintas. Legal? Então, vamos lá. Vamos com tudo. Caneta e papel na mão. Correção do Quiz. Razão e proporção. Nunca foi tão fácil com o método MPP. E ainda vou te fazer um convite. Então, fica até o final da correção, porque vai rolar um convite muito legal para você. Vamos lá. Se liga na parada. Questão na tela. Correção. Vamos lá. Correção do Quiz MPP. Vamos lá, família. Primeira coisa que você faz na questão é interpretar. Já coloca isso na sua cabeça. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica, o método 250 funciona assim. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Em um grupo de 40 pessoas, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 3 quintos. Sabe-se que 40% dos homens e 20% das mulheres são solteiros. O número total de pessoas casadas desse grupo é igual. Então, vamos lá, família. Se liga na parada. Qual é a jogada? Olha aí. Interpretando a questão, já está no sangue. É um probleminha que te dá a razão. É um probleminha que te dá a razão. Marcão, que tipo de problema é esse daí? É um probleminha que te dá a razão. É um probleminha de razão. Legal. E ele está querendo saber, nessa questão, o total de pessoas casadas. Já interpretei a questão. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. E a técnica R, você aprende o seguinte, a forma correta de se resolver esse tipo de exercício. Então, qual seria a malandragem, qual seria o macete, a malandragem, para se resolver uma questão que te dá a razão? Aí entra em cena o mantra MPP. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, aqui temos o total, a primeira coisa, o total. Qual é o total de pessoas? 40. Temos aqui o total, 40 pessoas. Aí ele te deu a razão, palavrinha mágica, razão. Razão é uma divisão. Razão é uma divisão. Então, razão entre quem? Entre o número de homens e mulheres é 3 quintos. Então, ó, H sobre M tem que ser igual a 3 quintos. Razão é uma divisão. Aí um abraço. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Homem igual a 3K e M igual a 5K. Somando, tem que dar 40, não é isso? Então, 3K mais 5K tem que ser igual a 40. 8K igual a 40. K igual a 40, dividido por 8K igual a 5. Pô, Marcão, tá legal. Quem é esse K? O K, cara, é o amor da sua vida. Se você tem o K, você tem tudo. É isso aí. Se você tem o K, você tem tudo. O jeito tradicional, né, a concorrência vai encher linguiça e vai falar que o K é a constante de proporcionalidade. Bá, 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 bá. Só que não pense dessa forma, querido aluno. Pense o seguinte, que o K é o amor da sua vida. E se você tem o K, cara, você tem tudo. Homens, 3K, 3 vezes 5, 15. Mulheres, 5K, 5 vezes 5, 25. Aí eu consigo agora encontrar o que ele está pedindo. Ele está querendo o total de pessoas casadas. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo para mim. 40% solteiro, qual é o percentual de casado? Pô, Marcão, se 40% são solteiros, 60% são casados. Então, eu tenho que pegar 60% de quanto? De 15. Regra geral, multiplica tudo e volta a duas casas. 60 vezes 15 vai dar 900. Voltando duas casas, 9. Então, 9 homens são casados. Mulheres casadas. 20% das mulheres são solteiras. Então, 80% são casados. Então, 80% de 25. Qual é o bizu para fazer essa continha aqui? Multiplica tudo e volta a duas casas. 80 vezes 25 vai dar 2 mil. Voltando duas casas, vai dar 20. Então, eu tenho 9 homens casados e 20 mulheres casadas. Dando um total de quantas pessoas? 9 mais 20 vai dar 29. Legal? Olhando ali, gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, está aí a correção do quiz. Gostaram, né? Do macete, do método, né? Então, se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre, eu vou te fazer um convite. Vou te convidar para a Semana da Matemática. Evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso, mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio em matemática. Ó, já está rolando o evento, tá? O evento vai do dia 3 ao dia 10 de outubro e, como eu falei, é totalmente online, totalmente gratuito. Para participar, Marcão, apenas inscreva-se. Basta você fazer a sua inscrição agora. O Júnior está colocando aí o link para você se inscrever e participar dessa semana. Onde vai mudar a história da sua vida com a matemática. Faça agora mesmo a sua inscrição, tá? E vamos lá. Vamos de cronograma. Olha que legal, ó. Segunda-feira, aula 1, parte 1. Essa aula foi liberada às 9 horas da manhã e é uma aula gravada, tá? Essa aula já está disponível lá para você assistir, tá? E nessa aula, você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática e usar um método que economiza 80% do seu tempo. Então, você não pode perder. Já está disponível. Basta você se inscrever. Clica aí no link, vai lá e já assista a aula 1. Aula 1, parte 2. Às 20 horas, Alvio Vassa. Aonde vai rolar essa aula? Aqui no nosso canal no YouTube. Aqui no nosso canal. Então, hoje, às 20 horas, aula 1, parte 2. É a aula de exercícios, né? É uma aula complementar. É uma aula de exercícios sobre a aula 1, parte 1. E o que você vai aprender? Você vai utilizar um método que economiza 80% do seu tempo, só que agora na prática, os exercícios. Legal? Quarta-feira. Ó, amanhã. Aula 2, parte 1. Às 9 horas da manhã, essa aula será liberada. É uma aula gravada. Legal? Amanhã já tem aula nova lá para você assistir. Beleza? E nessa aula, você vai aprender a bater o olho em qualquer questão e já saber o que ela está pedindo, ó, de forma rápida e simples. Quinta-feira. Marcão, que isso? Aula 2, parte 2. Às 20 horas, Alvio Vassa. Aonde? Aqui no nosso canal. No YouTube. Aqui no nosso canal. E é uma aula de exercícios. sobre a aula 2, parte 1, né? E o que você vai aprender nessa aula? Você vai aprender a bater o olho em qualquer questão e ver o que ela está pedindo na prática. Por quê? É uma aula de exercícios. É isso aí. Vamos lá. Não acabou. Sexta-feira, aula 3, parte 1, 9 horas. Então, vamos liberar essa aula para você, sexta-feira, às 9 horas da manhã. E é uma aula gravada. Tá? Nessa aula, você vai aprender como você pode ser aprovado usando pela primeira vez a matemática a seu favor e ficando na frente de 95% dos seus concorrentes. Legal? Sabadão é o MPPflix, é a Netflix da matemática, cara. É isso aí. Todas as aulas liberadas. Vai rolar aquela revisão. É isso aí. Aquela revisão marota. E, domingão, não poderia faltar, aula 3, parte 2, ao vivaça, às 20 horas. Tá? É uma aula ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. E você vai aprender a ficar na frente de 95% na prática, porque é uma aula de exercícios sobre a aula 3, parte 1. E, segunda-feira, fechamos a Semana da Matemática com a aula 4, ao vivaça, sem gravação e sem replay, às 20 horas. Aula final, a tríade do método MPP. Então, nessa aula, vamos abrir as inscrições do nosso curso tríade MPP. É isso aí. Legal? Segunda-feira é o grande dia. Se você gostar da Semana da Matemática e quiser dar continuidade a esse treinamento, que você teve de forma gratuita, eu quero continuar. Aí você vai ter que entrar para a tríade. Tá legal? Segunda-feira é o grande dia. Vamos abrir as inscrições da tríade MPP. É o curso mais completo que nós temos. Apenas aluno tríade, preste atenção, né? Apenas aluno tríade tem acesso a um grupo no WhatsApp. É uma comunidade onde eu, Renato e toda a nossa equipe estamos ali juntinhos com você, né? Te dando ali aquela mentoria, né? Nós montamos ali, por exemplo, para você, aluno tríade, uma rota de estudos personalizada. Saiu um edital. Você quer fazer o concurso? Você manda lá na comunidade, no grupo, nós montamos uma rota de estudos personalizada para você e encaminhamos de volta, né? Ali no próprio grupo, de uma forma muito rápida. E você vai saber ali quais os assuntos você vai estudar. Legal? Então, preste atenção na semana e não perca nenhum detalhe. OBS, vamos lá. Aula 1, parte 1, aula 2, parte 1, aula 3, parte 1, serão liberadas sempre às 9 horas da manhã. E você poderá assistir no horário que achar melhor. Tá legal? Então, se você trabalha, fique tranquilo. Durante a semana, a aula vai ficar disponível para você assistir no melhor horário. Aula 1, parte 2, aula 2, parte 2 e aula 3, parte 2 e aula 4 serão ao vivas. Então, programe-se para você interagir direto comigo e com o Renato. O legal é você participar ali do ao vivo, mas a aula também vai ficar disponível. Todas as aulas ficarão disponíveis até as 23h59 do próximo domingo. Legal? Então, família, é isso aí. Convite feito. É gratuito. Inscreva-se agora. E vamos com tudo que essa semana vai ser muito produtiva. E eu tenho certeza que você vai entrar uma pessoa e vai sair outra. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.